O Jean, o que você vai mostrar para o pessoal? Bom dia pessoal, pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre como tratar um móvel com veneno para matar o cupim Está vendo esse buraquinho aqui de cupim? Esse buraquinho aqui é o banheiro do cupim, certo? Ele entra no móvel, ele come lá dentro e aqui ele solta as bolinhas que é as fezes dele Aquela bolinha preta não é o cupim, é as fezes O cupim mesmo, ele é um bichinho molinho, pequenininho Depois ele cria a asa e voa para fazer outros móveis de colônia dele, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai passar com o pincel e vai jogar com a seringa aqui dentro também, certo? Só que o que acontece? Está vendo que tem uns buraquinhos que já estão fechados? Porque ele usou como banheiro, ele fecha, porque ele não gosta do ar Ele gosta de ficar lá dentro fechado, certo? Então não adiante, se você não abrir A seringa não vai entrar o veneno, certo? Só está aberto quando está caindo Ele está comendo, está caindo o pózinho aqui, ainda está aberto Mas quando ele for para longe, eles costumam fechar Então você pega uma ferramenta, faz uma ponta E abre todos os furos para você pôr o veneno Depois que você pôs o veneno, está vendo a seringa? Eu tiro a agulha, deixo só a seringa Porque com a seringa aqui, ele não vai entrar no buraco Ele vai entrar e vai sair Porque dentro do buraco ele tem ar Então você vai pôr o veneno, o ar vai jogar o veneno para fora Não vai sair E desse jeito é diferente, porque Eu coloco aqui e eu aperto com força E vou apertando devagar Porque daí eu tenho força para empurrar o ar Certo? Aí o ar vai saindo pelos outros furos Você vai ver que ele vai sair um arzinho aqui e tal Mas põe tudo Depois que você pôs o veneno Você faz uma massinha e tampa o furo de novo Por quê? Para o veneno ficar preso lá dentro Mesmo que o cupim esteja aqui e o veneno não foi até ali Mesmo que o pincel, às vezes a madeira é grossa e não penetrou Você tampou aqui, o cheiro vai indo até onde o cupim está E só o cheiro vai matar o cupim Entendeu? E aqui outra coisa pessoal Eu estou tratando essa cômoda aqui Olha para você ver Ela era uma cômoda, certo? Olha, você olha por aqui e você não vê o buraco dele Nem por dentro Então você passou com o pincel Ah, tratou, mas olha por onde ele entrou Olha Então pessoal, quando você for tratar o morro Pode ser uma cômoda, pode ser uma cômoda, um guarda-roupa Depois que você monta o morro, certo? E outra coisa importante pessoal, é o seguinte Eu falei, a bolinha preta é o cocô do cupim, certo? O buraquinho, o buraquinho é o banheiro dele Certo? Então qual que é o segredo? Geralmente o pessoal faz o morro, eles envernizam e só não parecem O topo aqui não vai envernizar, certo? Às vezes o lado de dentro não enverniza O segredo Você pode fazer o morro de pinos Que é o que o cupim mais gosta Mas você envernizar a lateral, o topo e montar o morro O que você fez? Você lacrou a peça Você brindou O cupim não vai mais, por quê? A saliva dele reage na madeira Não no verniz, em outra química, certo? Então se envernizou tudo e montou o morro Você vai garantir o morro, pode ser de pinos O que for pra muitos anos Porta de casa Geralmente a pessoa come aquelas portas lisas e põe no quarto Ah, a porta não presta, é de pinos por dentro Ou tem isopor Pessoal, se você assentar a porta na sua casa Você enverniza aqui, aqui e aqui Geralmente aqui embaixo o pessoal não enverniza Pessoal, se assentou a porta Tira ela e enverniza tudo Tudo, lacra Sua porta nunca vai pegar a cupim Porque não vai ter por onde ela entrar Entendeu? Então pessoal, essa aula Que eu queria falar hoje Era sobre cupim, certo? Eu vou começar a dar início Nas aulas do Luceiro agora, né? Porque já vai ficar pronto, né? Tem que entregar pro cliente E eu agradeço a todos Obrigado 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 Obrigado